Passa o pé na bola, abre o jogo pela ala direita, grande fita, olha o Bob, o chute em cima da marcação, voltou! Gol! Do São José! Bob, honra a camisa número 5! Ele dominou, fez a fita, bateu na primeira, não deu, na segunda ele mandou para o fundo da rede, sem chances para o Matheus! O São José abre o placar no ginásio do Cascavel, 1 para o São José, Bob, 5 é a dele, 0, vai para a bola o Carlão, Leandro também bateu, Leandro voltou seu back! Gol! Gol! Tô, Cascavel! Salva a camisa número 3! Ele vai para a galera, ele é cumprimentado por todo mundo! O Leandro fez outra defesa, se ninguém marcou o seu work! Aí ele só deu um totózinho na bola, não deu o tempo do Leandro chegar! O Cascavel empata o jogo, 1 para o Cascavel, 1 também para o São José, Fabinho! Que gol chorado, hein, meu amigo? Que gol chorado, difícil de sair, hein? Gás para suportar o segundo tempo todinho, né? Ainda mais com essas trocas de quarteto aí do Lucas Quioro. Olha, o posto está muito enganado, mas... Olha o toque! Gol do São José! Vandinho! Honra a camisa número 13! Ele é artilheiro, ele sabe o que fazer quando a bola chega, olha o cruzamento muito bom do Joãozinho! Na saída do Matheus, ele só deu um totózinho por cima! É, o São José faz 2x1, faltando 2 segundos para acabar o primeiro tempo! 2 para o São José, 1 para o Cascavel, Fabinho! Vandinho oportunista, mais 50% ali, o bicho vai para o Joãozinho, que é o terceiro gol! Olha o chute! A bola vai e o gol do Mikuim! Gol do Cascavel! Mikuim honra a camisa número 7! O Matheus tocou, o Mikuim bateu, mas houve um desvio ali no gol! Olha de novo! Ó, veja de novo, o Mikuim bateu, e aí, só desviou para o fundo da rede, e o Mikuim comece... Bate, Zequinha! Atira do jeito que dá, Carlão! Domina o 27, para o Zequinha! Manda a bola pela ala direita, olha o contra-ataque do Cascavel! Bola lançada, o chute! Gol! Do Cascavel! Grande jogado, um contra-ataque muito rápido, ele girou para bater muito forte, o Cascavel faz o terceiro gol! O terceiro gol! É, meu amigo, a torcida comemora! O Cascavel faz 3x2! Todo mundo vai cumprir! Vem trocando passes a equipe do São José, Bob, Mendonça, Felipe... Ih, já roubou essa bola! Olha o contra-ataque do Cascavel, o chute! Gol! Do Cascavel, Zequinha! Honra, camisa número 17, para dar uma tranquilizada no jogo para a equipe do Cascavel, para deixar o São José desesperado! No contra-ataque, quando eles estavam com o goleiro linha, o Cascavel fez mais um 4! 4 para o Cascavel, 2 para o São José, mas que jogo é esse, Fabinho? Uma bela leitura do Zequinha, contou a trajetória da bola, fez o quarto gol, dá uma tranquilizada, agora o maior inimigo... A bola aqui pela ala esquerda, vem o Zequinha, que bela bola do Zequinha, pode pintar o gol do Cascavel! A bola vai para fora! Uta! Uta!